Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer, não é mesmo estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje aqui eu vou fazer um pequeno teste aqui para vocês. Chumbinho da coquilha 635, deve ter uns 20 ou 30 chumbinhos aqui. Tá bom? A vantagem de fazer chumbinho em casa é que a gente pode fazer disparos à vontade. A luneta que está mais ou menos regulada, tá? E esse cano aqui é um cano 635 de 18 polegadas. Cronógrafo zerado, isso aqui é Elite. Está com 200 bar certinho. E ela está regulada para a saída de 100 bar. Vamos ver quantos dias ela vai dar e qual vai ser a energia que ela vai dar. Esse chumbos aqui da 635 é de 40 grans, tá? 40 grans aqui, ó. Vamos embora? Pessoal, está frio aí? Porque aqui está frio. Vamos ver se está marcando o cronógrafo aqui. Vamos ligar a filmadora. Está filmando. 718. Cara, vai dar uns 56 cháus mais ou menos. 56, 57. O alvo está a 20 metros. 60, 58. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comecei com 200 bar, tá com 100 bar e ela tava regulada abaixo de 100, tá? Entre 90 e 100. Agora já tá perdendo muita velocidade e não compensa continuar atirando, tá? Vamos ver aqui o cronógrafo. Foram 25 disparos, teve dois bem baixos ali, ó, que não posso nem considerar, mas vou deixar aqui na média, tá? Máxima 718, foi o primeiro disparo. A mínima 606, foi o último disparo e a média 677, tá? Então, assim, meus amigos, vamos lá, considerações finais, tá? Cânico de 18 polegadas, tá gerando em torno aí de média aí de 55 e 56 joules com chumbo de 40 grains, tá? Tá dando em média 20 disparos reguladíssimos, tá bom? Porque na verdade eu comecei a atirar com 200 bar, então em 100 bar aí deu 20 de 5 disparos, mas vamos colocar que dá... Ó, 20 disparos regulados é certeza, tá bom? Essa válvula é uma válvula retrabalhada, vocês viram aí que, pô, dá um rendimento. E vocês têm uma noção, dificilmente vocês vão ver uma arma 635, com cano de 18 polegadas, com um cilindro tão pequeno assim, com uma regulagem de pressão aqui tão baixa que 100 bar de saída dá essa energia. Ó, raríssimo, cara. Vocês podem procurar e vocês não vão achar uma arma tão barata igual essa, tão barata igual essa. Não tem arma mais barata do que essa daqui, não conheço, tá? Arma mais barata do que essa. Hoje, do jeito que ela tá aqui, sem a luneta, é claro, né, pessoal, sem a luneta. Hoje, do jeito que ela tá aqui, ela tá ficando R$2.100,00. Válvula reguladora, modificada, cano de 18 polegadas, aneia 35, cara, não tem arma mais barata que essa, pra fazer essa estabilidade de tiros de 56 joules. E eu acho que de 25, 26 tiros, eu acho que eu errei 5 ou 6, tá? Mas é dedada a minha, coisa minha aí mesmo. Mas, pô, vocês vão ver o disparo aí. Tá aprovadíssima essa arma. Mesmo com cano aqui de 18 polegadas, e ficou super silenciosa. Vocês viram como que ela ficou silenciosa? É que aqui de baixo ainda dá eco. Mas ficou muito top essa arma. Beleza? Pessoal, muito obrigado. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.